Foram apurados 545 votos Desses 545, a chapa 3 recebeu 352 votos A chapa 2 recebeu 90 e a chapa 1 recebeu 103 Sem a urna impugnada, tirando essa urna que foi impugnada, não contando os votos dela Total de votos, então, que seriam 511 Desses 511, a chapa 3 recebeu 329 votos A chapa 2 recebeu 90 e a chapa 1 recebeu 30 Ou seja, a vencedora da eleição A chapa 3 recebeu 30 Parabéns, doutor Parabéns, doutora Doutor, esse aqui é o registro da SACA, algumas palavrinhas. Nesse momento, o novo presidente CISPOR está assinando a ata. Depois de muita luta, muitos anos de batalha, o CISPOR tem o novo presidente. O que a sociedade, os servidores, pode esperar do novo presidente? Doutor, por gentileza, vai falar também. E aí, esse projeto começou com um movimento de insatisfação, da maneira como o sindicato estava sendo conduzido. O uso dos recursos de maneira indevida, a falta de representatividade. Mas, com o desenvolvimento dos processos, houve a necessidade de também nós formarmos uma equipe, um grupo, formarmos uma chapa para concorrer à eleição. O resultado está aí, uma expressiva votação em nossa chapa. E agora, não promessa, mas o compromisso de fazer do sindicato dos servidores municipais, o sindicato dos servidores. Não o sindicato de A ou de B, de alguém em particular, como era conhecido. Mas o sindicato dos servidores. Os servidores serão convidados a participarem, através de indicação de um representante de cada categoria, como eu, nas muitas conversas que eu tive, o gari irá a indicação representante, o fiscal irá a indicação representante, o agente administrativo irá a indicação representante, enfim, todos os que compõem o servidor público municipal, de todos os municípios que fazem parte da nossa base, irá ter a sua representação. E essa comissão de representação é que irá dirigir o sindicato, através de elaboração de pautas de reivindicação, de negociação com o executivo ou com os representantes. É dessa forma que nós colocaremos o sindicato nas mãos do servidor, que é de fato o dono do sindicato. Muito obrigado. Foi um exemplo de democracia, o direito de votar e ser votado. É isso que aconteceu. É um exemplo de democracia, o servidor está aí com o seu representante sindical, e transparência, lisura, é isso que a gente sempre quis, sempre buscou, graças a Deus conseguimos. E está aí o resultado. Que todos aproveitem. O que eu posso dizer, poucas vezes, eu vi tamanho coloamento de luta, de resistência, de força para cumprir o processo de renovação como teve nessa chave 3. É o máximo da história do sindicalismo e de povo seguro. Povo seguro, parabéns. Esboa. Seja bem-vindo. Marco, você é como interventor e lutador pela mudança. Fique à vontade para o histórico aqui do documentário X-Cou. Novo X-Cou. A história da gente, do meu e da minha, do que ele foi de toda a chave, foi de muita luta, muita transparência. Aí ele vem mostrando esses últimos 5 anos de luta, a guerra que nós fizemos, para conseguir tirar esse pessoal do sindicato, que só fez atrasar a vida dos funcionários. Então, não é a luta minha, foi a luta de todos nós, juntos, para vencer, que vencemos a seleção. Um abraço forte no coração de todos. A hora. Vou postar a palavra. A palavra é para o menino agora. Pretinho, você é como lutador, Pretinho. Qual é a sua opinião aí? Eu quero dizer uma coisa. Para mim, quem saiu ganhando nesse processo democrático foi os servidores públicos. E os servidores hoje terá um representante de verdade. Terá um representante de verdade. Eu digo isso para vocês. Não tínhamos representantes. Hoje temos a verdade. Hoje temos um sindicato de verdade para apresentar a todos os servidores públicos. Eu estou muito feliz com essa demografia, com todos os servidores, e fazer mudança. Muito obrigado, boa noite a todos. Estou muito feliz hoje. Hoje é um dia muito feliz dos servidores públicos. Um dia muito importante, muito importante mesmo. Parabéns ao Marco Gouca. Parabéns ao Marco Gouca, com o Tec. Parabéns ao Presidente de Moura. Parabéns ao advogado. Parabéns a todos que fizeram esse ato de democracia. Muito obrigado. Eu sou o Preto Rocha.